Muito bem, pra você ligado aqui no site do Diário da Manhã, imagens aqui do Serra Dourada, 34ª rodada Brasileirão Série B Vila 9 Goiás, o grande clássico do Centro-Oeste que você vai acompanhar os melhores momentos Hoje quem manda no campo é a equipe do Vila, a maior torcida é do Goiás pelo momento Goiás é o décimo colocado, já a gente vai confirmar aí pra você a classificação do Brasileirão da Série B Lembrando a você internauta que durante a semana você é o nosso comentarista interativo, participando através do nosso e-mail dm.tv.com A pita hoje em Goiânia, Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro, auxiliar número 1, a Lilian da Silva Fernandes, auxiliar número 2, o Fábio Pereira Autoriza o árbitro, começa o jogo no Serra Dourada, 34ª rodada Brasileirão Série B, Goiás e Vila Primeiro arremesso ali que favorece a equipe vilanovense, que vem hoje a campo com o goleiro Michel Alves, número 1 2 é o Vítor Ferraz, 3 é o Álvaro, né? Experiente, o zagueiro, 4 é o Gabriel, 5 é o Giovani O meia-duz é o John Lennon, 7 é o Capitão Rony, 8 é o Túlio, 9 é o Betinho O número 10 é o Davi e o número 11 é o Ricardinho, o técnico Roberto Cavallo Primeira falta ali favorece a equipe do Goiás, que vem a campo hoje com o goleiro Arley, número 1, 2 é o Douglas 3 é o Rafael Toloi, 4 é o Hernando, 5 é o Marcinho Guerreiro, meia-duz é o Netinho O 7 é o Felipe Amorim, 8 é o Amaral, 9 é o Guto, 10 é o Marcelo Costa e 11 é o Yarley Aí recebe a bola o Marcelo Costa, falta nele Ele vai encarando ali a marcação ali do Giovani Ainda o Yarley, fez o passe com o Felipe Amorim Abriu mais atrás pra Douglas Já deixou pra Marcinho Guerreiro, tá longe, arriscou, bateu pro gol A bola foi direto pra fora, passou longe ali do goleiro Michel Alves Já o Vila precisa da vitória, uma campanha ruim nesse ano Lá vem o cruzamento do Davi, a bola fechada, Rony e Arley A bola veio meio confusa ali pro goleiro Esmeraldino Lançamento na frente pra Felipe Amorim Aí o toque de cabeça, e Arley? A tranquilidade já mata ali no chão Aí tentou abrir lá na esquerda, recuperou ali o time do Vila Pro Rony, lindo lance Aí lá já parte o Vila, o lançamento pode ser pro Betinho O Rony demorou, já abriu aqui do lado de cá Ricardinho, arriscou, bateu, golaço GOOOOOOOL 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 E que golaço do Túlio Souza Camisa número 8 Na marca pra você do primeiro tempo de 5 minutos No Serra Dourada, explode o torcedor do Vila Mas que chutaço ali do Túlio Souza Mandou no ângulo, não deu pro Arley A bola ainda bateu na trava e mandou lá pro fundo do gol Mas que chutaço Agora, 1 para o Vila 0 para o Goiás Olha ali o buraco no meio Aí o lançamento Nas costas A bola pro Rony Matou Lá vem a bola De esquerda cruzou na área Toma Ai, mandou A bola de longe Túlio Aí tentou emendar dali O passe ali pro Hernando Torcedor Esmeraldino A gente chamava falta, né Ih, olha o erro de passe Guto Demorou Fez o passe Bom momento E Arley Na cara do gol Bateu GOOOOOOOL É do Goiás E Arley Camisa Número 11 E empata o jogo na marca dos 9 minutos aqui no Serra Dourada Mas que lambança da zaga do Vila Aí o Guto Esperou o momento certo Porque tinha jogador impedido O Yarley partiu da zona de trás E ficou cara a cara com o Michel Alves Só mandou de mansinho no canto E explode o Serra Dourada O lado verde agora faz a festa Empata o jogo Lançamento na frente pra Felipe Amorim Conhecido nos últimos clássicos Como o maior carrasco Olha ali no lance Aí o Felipe vai levando Arriscou de esquerda Ficou fácil ali com o Michel Alves Alves está atento ali no lance Aí o Marcelo Cruzamento Michel Alves de soco Ricardinho De cabeça já deixou ali com o Felipe Amorim Ajeitou ali com o Guto Bateu travado Bateu mascado Chamou a falta O árbitro Mandou seguir apenas o tiro de meta Para o goleiro Michel Alves DMTV no Brasileirão Série B Deu mais um arremesso Mais à frente Goiás de mansinho Vai tentando se aproximar ali da grande área do Vila Olha o Felipe Amorim Lindo lance Encarou a jogada Tentou Ali o corte A bola vai pra fora Apenas o escanteio para o Goiás Cochilou Tinha um netinho livre lá na esquerda Marcinho Guerreiro Netinho Já tentou ali o lançamento pro Felipe Amorim A posição é legal O Felipe vai tentando a individualidade Já deu certo Lá vem ele Olha ali a batida Voltou o Michel Alves Voltou no Felipe Amorim Lindo lance Bateu o golaço Gol Gol Golaço É do Goiás Felipe Amorim Camisa número 7 Na marca dos 33 minutos do primeiro tempo Mas que golaço Ele conseguiu sozinho Lá na entrada da grande área Aí ele bateu Michel Alves bateu roupa No rebote ele poderia bater de primeira Fez o corte Bateu de esquerda A bola chorou Alex Pereira Sem chance Para o Michel Alves Vira a vira do Goiás No primeiro tempo 2 a 1 Sem chance Nenhuma Sem chance Nenhuma Incrível Muito bem aproveitada A sobra da bola Ele poderia ter chutado de primeira Mas ele fingiu que ia chutar Deu o corte Esperou O zagueiro ir para o chão O goleiro foi para um lado E ele Enfiou para a rede Um chutaço Um golaço Um desempato O Goiás Bem disse O Goiás estava preocupado O Vila Já parte o Hernando Aí já o lançamento Ali para o Felipe Amorim Ele encara ali A marcação do Ricardinho Aí o bom momento do Goiás O Felipe já olha Já faz o cruzamento A bola na segunda trave Vai direto para fora Bem Giovane Partiu Bateu de longe A Arley Encaixou ele na boa Netinho Vamos chegando já A 39 Felipe Amorim Falta nele E até agora O nome do jogo É o Felipe Amorim Né Alex Pereira É bem disse No começo do jogo Ele estava partindo para cima Enfim Acabou fazendo um golaço Está lutadouro para caramba É o cara do jogo Com certeza Gabriel E olha o Guto Roubou na boa Aí bom momento do Goiás Ainda o Guto Faz o cruzamento Na segunda trave Olha a bola para o Yarley Na cara Tentou a jogada Fez a cavadinha Lindo lance Deixou no chão Vai fazer um golaço Abriu para ninguém A bola vai para fora Inacreditável O que o Yarley faz Nesse finalzinho Do primeiro tempo Mas na verdade Meu caro amigo Alex Pereira Seria uma Mera humilhação Porque o Yarley Deixou sentado Michel Alves Aí vem para cima Ali o Felipe Amorim Vai para cima Ali do Giovani É o Goiás Não poupando forças No finalzinho Do primeiro tempo Já parte na boa Aí lá vem Felipe Amorim Lá vem cruzamento Tentou o Ricardinho Na sobra Bateu na mão Voltou com o Felipe Amorim Bateu no canto Golaço Gol É do Goiás E é de Felipe Amorim De novo Camisa Número 7 No final do primeiro tempo Poderia ser naquele lance Ali do Rui Yarley Mas o Felipe Amorim Acabou fazendo o gol Aí para você Na marca dos 45 e meio Praticamente no último minuto Do primeiro tempo Três para o Goiás Um para o Vila Alex Pereira Por enquanto Está sendo a noite Do Amorim Está sendo a noite dele Poderia ter sido naquela Mas foi agora Enfim O Goiás Acaba de matar o jogo A verdade Final de primeiro tempo Três para o Goiás Um para a equipe Do Vila Nova Nós vamos para um rápido intervalo E daqui a pouco Tem o segundo tempo Continue ligado com a gente Da MTV A sua TV na web Você ligado aqui no DMTV Voltamos com as imagens aqui do Serra Dourada No momento que já vamos ter aí o início Aí para você do segundo tempo Placar de três para o Goiás Um para o Vila No primeiro tempo No primeiro tempo o Vila começou Ganhando Saiu na frente No momento que já vai olhando ali para o relógio O árbitro Autoriza Começa O segundo tempo De três para o Goiás Um para o Vila Primeiro tempo O nome do jogo foi Felipe Amorim Álvaro E o Vila volta com a mesma equipe Já o Goiás também mantém aí A mesma formação Aí o Vitor Ferraz Tentando ali a jogada o Rony Olha ali a jogada Rafael Toloi O árbitro manda seguir Lá vem o Vila Já atrasou Aí a bancada A bola foi direto para fora Não Ficou ali nas mãos do goleiro E olha ali Rapaz Aí o Vitor Ferraz Cruzamento Toloi Mergulhou Mandou para fora Escanteio para o Vila Vão chegando a cinco minutos e quarenta Quase seis minutos Olha ali o Vila Olha o Rony Bom momento Olha o Vila Bateu para o gol A bola vai direto para fora Desviou Escanteio E era o Rony Acabou desligando ali um pouco A zaga esmeraldina Vai para o seis Escanteio o Vila Aí o Davi Com pressa Deixou ali com o Rony Já olhou para a área Tentou A jogada chegou firme O Netinho Aí escanteio Que favorece a equipe do Vila Netinho Na verdade ali o Davi Olha lá o cruzamento A cabeçada ali do Alva Mas já parte o Goiás O Rony desistiu Aí o Netinho vai levando Carregou pelo meio Lindo O lance lá vem Netinho arriscou no canto Defendeu Michel Alves E levanta novamente a torcida do Goiás Foi dando espaço Netinho Com facilidade O Vila bagunçado em campo E o Goiás Vai para cima com o Douglas Já faz o cruzamento Nas mãos do Michel DMTV no Brasileirão Série B O Goiás tenta ali Sufocar o Vila No setor direito O Vitor Mais atrás O passo até o Gabriel Tem espaço Lá vem o Vila Olha o Gabriel Pancada Arley Caiu fácil Ficou ali com ela Na sobra fica o Douglas Na verdade Na sobra ali O Felipe Amorim Cruzamento Toque de cabeça Michel Defendeu de novo Ainda volta ali O garoto Felipe Amorim Brigou Deu certo Lá vem cruzamento Na primeira trave Afasta o Vila Aí já tenta partir No contra-ataque O Vitor Ferraz Lançamento aqui na esquerda O Netinho volta Para dar o combate Toque de cabeça A sobra fica ali Com o Rafael Toloi Já deu sorte Ainda recupera Amaral E Arley John Lennon Recebe lá na esquerda Vai para cima ali Do Douglas Já ficou no chão O Douglas Lá vem John Lennon Levou com a perna direita Bom momento Com o Davi Arriscou Bateu para o gol A bola passa Assustando o Arley Acabou assustando Ali o goleiro do Goiás Vai direto para fora DMTV no Brasileirão Cérebro Cardinho Tentou o lançamento Ali no meio Leandro Cearense Chegou o Goiás Tropeçou Davi Deixou ele com o Rony Arriscou de longe Arley E mandou direto para fora Escanteio para o Villa Olha a arrancada do Goiás Lá na direita Marcelo Costa Ainda o Hernando Abriu com Felipe Amorim Bom momento Levou para a perna direita Arriscou Bateu no cão A bola vai direto para fora Tiro de meta para o goleiro Michel Pode ser ele mesmo Ali na cobrança Preocupação do Michel Alves Parte da torcida do Villa Já vai deixando Serra Dourada Já retiraram até Ali as faixas O pessoal não acreditando Não autorizando ali o árbitro Preocupação ali do Michel Alves Vem o Alambaí Ou vem o Douglas Autorizou Partiu Alana Alambaí Que beleza Vem no meio de dois Ainda o Villa Tentou a cavadinha Levantou o toque de cabeça Vai direto para fora Tiro de meta para o goleiro Warley Temer em TV no Brasileirão Série B Meio que vendido E enfim Agora a torcida gritou E olha lá O Goiás vai descendo Infiltrou ali O Carlos Alberto Vai pintar mais um Michel Alves Aí o Felipe Amorim Recupera o Goiás Aí a bola com o Douglas Tem espaço verde Lá vem cruzamento A bola nas mãos do Michel Alves E o Wanda vai tentando Aqui no setor direito Olhou o espaço Lá vem cruzamento Warley Ih se embaraçou Quase toloi o Warley É rapaz Acontece lances E podem mudar A história do jogo Na 40 minutos Aí o Rony Já levantou na grande área Preocupação Olha o toque de cabeça Goooooooool Do Villa No cruzamento Aí na marca para você De quase 40 minutos E parecia ali O Rony Alex Pereira E o Villa Diminui 3 a 2 O Goiás Poderia ter matado o jogo Ficou fazendo ser Alex Pereira Aí para você Na marca para você Leandro Cearense Camisa número 17 Diminui no Serra Dourada Alex Pereira É como a gente estava falando O Goiás puxou o freio de mão Está com o jogo Praticamente ganho Mas o Villa Nova Parece que mostrou Que não está morto não Está tentando esboçar Uma reação Ainda faltam 5 minutos Nesses 5 minutos Se o Goiás não tomar cuidado Pode até acontecer um empate E quem sabe é tão avirado Final clássico É clássico Aí já partiu ali no sangue Aí agora é outro jogo Vitor Ferraz Olhou para a área Lá vem cruzamento Olha o toque de cabeça A bola vai para fora Tira o de meta para o Arley Douglas Passa da bola No momento que apita o árbitro Final de jogo no Serra Dourada O Goiás arranca uma vitória importante Na sequência do Brasileirão Chegando a 48 pontos Já o Villa Nova Quatro rodadas ainda para terminar O Villa vai conhecendo mais de perto A realidade A terceira divisão em 2012 O Villa dá adeus à competição A torcida que compareceu O Villa que ainda buscou Lutou Mas o Goiás foi mais time nessa partida Ainda tirou o pé Alex Pereira para encerrar Gostou da vitória? Claro Gostei da vitória O Goiás jogou o suficiente Para conseguir a vitória O Villa Nova não foi Capaz de manter o ritmo de jogo Que começou Fazendo logo um a zero Enfim acabou cedendo o jogo O Goiás virou brilhantemente Acabou quase Atrapalhando um pouco Tirou o pé do freio Levou o segundo gol Mas manteve o resultado Manteve o ritmo de jogo E infelizmente um capítulo triste Para a história do Villa Nova Esse clube tão vitorioso Do nosso futebol goiano E do futebol brasileiro Por que não? E está entrando aí Para a história Voltando mais uma vez Para a Série C E amargando Mais um capítulo triste Na sua história Muito bem E o Goiás conquistando a vitória Encara agora o São Caetano Na próxima terça-feira Às oito e meia da noite Obrigado a você Que nos acompanhou pelo carinho Um excelente final de semana E até o próximo compacto Aqui no site do Diário da Manhã TMTV No Brasileirão Série B Música Legenda Adriana Zanotto